Minha gente querida, o Centro de Hemoterapia de Sergipe, Hemose, está convocando todos nós para que nós possamos colaborar com a doação de todos os grupos sanguíneos. Isso acontece porque o estoque de sangue que é fornecido exatamente para os hospitais está em baixa e a queda ficou ainda mais acentuada neste período tão especial em que há esse enfrentamento da pandemia. A Jéssica Cruz vai nos confirmar essa situação atual tão crítica. Não é isso, Jéssica? Minha querida, ótima tarde para você. Seja bem-vinda, Jéssica. Oi, Sérgio. Boa tarde para você. Ótima tarde também para o pessoal que está em casa. Olha, se a gente fizer assim uma recapitulação do que a gente já viveu nesse ano e principalmente aqui com relação ao Hemocentro, olha, em fevereiro aconteceu o Carnaval, já é um período de muita baixa de doação aqui no Hemose, aí veio a quarentena e a pandemia. Diminuiu ainda mais a procura pela doação. Para você ter ideia, tem dias aqui que a doação chega a 40, 45, muito abaixo do que isso é esperado pelo Hemocentro. A gente vai conversar aqui agora com a Rosângela Cruz, ela que é assessora de comunicação, vai conversar um pouquinho com a gente sobre toda essa situação que o Hemose está enfrentando e também as pessoas, né, que precisam dessa doação. Muitas pessoas dependem disso aqui, não é, Rosângela? Boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Exatamente isso. A gente tem sempre falado com a população, lembrando que todos os dias em algum lugar ou em algum leito das unidades hospitalares tem alguém precisando da solidariedade de todos os doadores, das pessoas que estão em casa, que estão dentro dos critérios técnicos para fazer a doação de sangue. Então é importante que todos estejam atentos para fazer essa movimentação que é solidária, altruísta e que salva vidas. Muito importante nesse momento o retorno dos doadores ao serviço de doação de sangue. O período pior da pandemia já passou, nós ainda estamos, todo mundo, claro, em movimento de segurança, nós estamos nos resguardando, mas é interessante que as pessoas se alertem para que existem doenças que elas são existentes, são permanentes e que necessitam do ato do doador. Rosângela, você falou sobre as doenças e aí eu lembro também dos acidentes de trânsito. E nos últimos meses também essa quantidade de acidentes tem se acentuado ainda mais. E isso interfere diretamente no estoque daqui. Exato, porque a doação de sangue, ela atende a um público muito grande, atende a pacientes em tratamentos que necessitam do sangue, atende as cirurgias de grande porte que o médico pede reserva de sangue e atende aos acidentes com grandes traumas. Muitos deles requer a transfusão de sangue para a recuperação desse paciente ou para salvar a vida dele. Então, é necessário que a doação de sangue, ela também retome. Foi agora autorizada a retomada da economia, da reabertura da economia no Estado. Então, esse é um momento essencial para que todos possam estar atentos ao movimento da doação de sangue e também colaborar. Porque hoje, a gente tem que sempre lembrar, hoje eu não preciso, mas e amanhã? E quando se precisa do sangue, ele já tem que estar no hemocentro para ser liberado para o hospital. Você não coleta o sangue agora e libera de imediato para uma rede hospitalar. Ele precisa passar por uma série de análises, são testes sorológicos para garantir a segurança do doador e do paciente que já está acamado e precisa receber um sangue seguro. Então, eu convido toda a população que esteja nos ouvindo para vir doar sangue. Esse é um gesto altruísta, importante, solidário e que precisa da minha, da sua ajuda. Então, você que puder vir, venha ao hemocentro, a unidade está funcionando normalmente de segunda a sexta, de 7h30 até às 5h da tarde. E quem quiser fazer um agendamento ou que optar em ligar antes para buscar informações, pode estar ligando para o 3225-8039 ou 3259-3174. E tem segurança aqui também, né, para evitar a contaminação com a Covid. Exatamente. A unidade, a exemplo de outros serviços do Estado, adotou as medidas, né, reforçou as medidas de segurança. Foram feitos isolamentos, a unidade toda passa por desinfecção diária. A cada momento que entra um doador na sala de coleta, a cadeira dele é limpa. Foi feita a sinalização das cadeiras para manter o distanciamento social, disponibilizado álcool gel em todos os setores, desde o cadastro até a sala de coleta. Então, assim, as medidas de segurança, elas foram reforçadas para garantir o quê? A segurança de quem sai de sua casa e vem prestar esse ato de amor, de solidariedade ao próximo. Vamos lembrar aqui, Rosângela, quem pode fazer a doação e como faz isso? Sim. Os critérios básicos para fazer a doação de sangue é estar bem de saúde. Nesse momento é importante lembrar que estar bem de saúde é não ter nenhum sintoma de gripe ou resfriado, pesar acima de 50 quilos, ter entre 16 a 69 anos de idade. O menor de idade, ele precisa apresentar um termo de consentimento que está disponível aqui no Hemose ou então no site www.hemose.se.gov.br, apresentar um documento oficial com foto. Chegando aqui ao Hemocentro, recebe todas as orientações e realiza sua doação, salva uma vida e ajuda muitas pessoas que dependem dessa boa ação de você que vem até aqui ao Hemose. Rosângela, muito obrigada pela participação nesse apelo tão importante, Sérgio. Estava aqui olhando, são 30 minutos no máximo que a pessoa passa aqui para fazer a doação e para salvar uma vida. 30 minutos. Feito perfeito, exatamente. Estava aqui aplaudindo, Jéssica. Toda a segurança, toda a confiança, toda a propriedade no que a Rosângela falou. Falou muito bem, colocou muito bem. É exatamente isso que você disse, que você afirmou. Jéssica, ato de solidariedade, ato de amor. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Jéssica. E tem uma coisa, né? O nosso país é campeoníssimo em filas. Vai gostar de uma fila assim, hein? Não, Sérgio, que aí coloca a gente na fila. Mas a gente faz fila para tudo. Tem fila até para paparicar celebridades, né? Astros, estrelas, fãs, vão fazer fila. Ai, que coisa linda. Ai, eu vou desmaiar. Ai, eu vou enlouquecer. Então vamos fazer fila também para a doação de sangue. A Rosângela colocou muito bem. Dali a pouquinho eu posso precisar a qualquer momento desse sangue, porque eu não vou lá. Você pode precisar. Nós podemos precisar. Além de tudo, é um ato extraordinário de amor. E com toda a estrutura, com toda a facilidade, com absoluta e total segurança. Façamos filas para a doação. Mostre que você tem sangue na veia. Mostre que você tem sangue na veia. Dois sangues. É isso.